O mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas em Santa Luzia completa 300 anos. O complexo abriga freiras enclausuradas. Fé e tradição são as principais marcas de uma das primeiras escolas femininas de Minas. A construção do início do século XVIII fica aos pés de uma montanha a 12 quilômetros do centro de Santa Luzia na Grande Belo Horizonte. São mais de 6.500 metros quadrados de tranquilidade e fé. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional há 50 anos, o mosteiro de Macaúbas foi criado para ser a primeira casa de recolhimento feminina do Estado. A ideia era educar meninas com base em princípios religiosos e prepará-las para bons casamentos. No local estudaram, por exemplo, sete filhas de Chica da Silva. Essa ala aqui, por exemplo, foi construída pelo pai das meninas para dar mais conforto às estudantes. Já na época do Brasil Imperial, o local se transformou no primeiro colégio para moças do Estado. Foi assim até 1933, quando o lugar passou a ser um convento de clausura. Nossa entrada no mosteiro só foi permitida com a autorização do arcebispo metropolitano Dom Valmoro Oliveira de Azevedo. 14 irmãs vivem no local, numa rotina de trabalho, silêncio e orações. Elas só saem da clausura para cuidar da administração da casa e raramente deixam o mosteiro. As internas se vestem com um hábito em que só aparecem o rosto e as mãos. A medalha que levam no peito é de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, ordem a que elas pertencem. Irmã Filomena, uma das mais antigas, chegou aqui há 50 anos, quando ainda eram obrigadas a mudar de nome. A senhora entrou aqui e chamava? Conceição Ribeiro de Jesus. E aqui ganhou o nome de? Irmã Filomena de Jesus Maria José. Poucos funcionários ajudam a cuidar do espaço. Leordete faz os doces. Esse de laranja, esse aqui também é de laranja, né? E aquele de mamão, de leite puro. Homens são apenas cinco. Osvaldo, que trabalha há 22 anos no mosteiro, ajuda na produção de vinhos. A gente entra só quando é de, assim, quando ela autoriza a gente entrar, a não ser a gente não tem autorização não. E é o vinho de rosas, um dos produtos mais famosos do lugar. As uvas e as flores são retiradas dos jardins do mosteiro e preparadas ali mesmo. E apesar das restrições, visitas são bem-vindas. Uma das alas é destinada à hospedagem de grupos para retiros espirituais. E em dezembro, quase não há mais vagas. A grande procura é por causa das celebrações dos 300 anos do mosteiro de Macaúbas, comemorado no próximo dia 8. Uma exposição que conta a história do lugar. Vai até o dia 20. E a gente convida todos para participar no dia 8, né? E depois vim conhecer esse cantinho do céu, né? E valeu a pena, é um dom de Deus para nós, para a nossa hora do Imaculado Conceição, para Santa Luzia, em Minas Gerais, Brasil e o mundo inteiro. E até o dia 8, quando é comemorado o tricentenário do mosteiro, haverá missas em latim e procissão com as presenças do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, do arcebispo emérito cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo e das comunidades religiosas. Na segunda-feira serão lançados livros com referências ao mosteiro. Já a exposição pode ser vista até o dia 20, de 1 às 4 da tarde. O endereço aparece aí na sua tela.